No último vídeo desenhei esta tabela para vos ajudar a compreender melhor as diferentes combinações de alelos que posso obter da minha mãe ou do meu pai. E esta tabela que eu desenhei chama-se Xadrez de Mendel, ou Quadro de Panet. Procurei o significado de Panet e parece que foi um biólogo e geneticista britânico que criou este tipo de quadros. E hoje em dia utilizamos o seu nome para designar estas tabelas que permitem compreender a transmissão de algumas características. E estes quadros não são apenas úteis se estivermos a falar de cruzar dois híbridos e a isso chamamos um cruzamento mono-híbrido porque estamos a cruzar dois híbridos para apenas uma característica. Podem ser úteis para uma série de outras razões como cruzamentos entre dois organismos reprodutores. E nem sequer tem de ser uma situação onde uma coisa domina sobre a outra. Vamos fazer uma série deles para nos familiarizarmos com a ideia. Digamos que temos uma mãe. E em vez de termos dois híbridos, vamos dizer que a mãe... Vou continuar a usar a analogia dos olhos castanhos e olhos azuis porque já falámos e compreendemos a sua utilidade no vídeo anterior. Então, vamos dizer que ela é homozigótica dominante. E o pai? O pai é um heterozigótico. Então, ele tem um alelo para olhos castanhos e um para olhos azuis. E queremos saber as diferentes combinações de genótipos que um dos seus filhos poderá ter. Então, o que fazemos é desenhar um xadrez de Mendel, outra vez. Deixem-me desenhar uma tabela aqui. Vou desenhar uma tabela. E aqui em cima iremos escrever os diferentes genes com que a mãe pode contribuir e aqui os diferentes genes com que o pai pode contribuir, ou os diferentes alelos. Ops, não queria escrever gene, mas sim pai. Ok, então, a mãe, em qualquer um dos casos, vai contribuir com este C maiúsculo, de alelo castanho, de um dos cromossomas homólogos ou no outro homólogo. Bem, eles têm o mesmo alelo e, por isso, ela vai contribuir com este para o seu filho. O pai pode contribuir com este, o grande olho castanho, o C maiúsculo, de alelo para olhos castanhos, ou o A minúsculo para o alelo de olhos azuis. Qualquer um deles. Então, as diferentes combinações que podem ocorrer na descendência podem obter ambos desses alelos castanhos, uma cópia de cada progenitor. Isto também acontece quando recebemos este alelo para a cor dos olhos castanha do pai e este outro alelo para a cor dos olhos castanha da mãe. Ou podemos obter um alelo para a cor castanha da mãe e o alelo para a cor azul dos olhos do pai. Ou podemos obter o outro alelo para a cor castanha da mãe, certo? Quando isto acontece, quando a mãe tem dois cromossomas homólogos, cada um deles tem o mesmo alelo para a cor castanha. Ambos têm o mesmo alelo para olhos castanhos. Então, posso obter o outro da minha mãe e ainda assim obter o alelo para os olhos azuis do meu pai. Então, se perguntássemos qual seria a probabilidade de ter um filho de olhos azuis, assumindo que os olhos azuis são recessivos. E lembrem-se que isto é um fenótipo. Estas combinações específicas são genótipos. Então, para termos olhos azuis, teria de ser um homozigótico recessivo. Teríamos de ter dois A minúsculos. Qual é a probabilidade disto acontecer? Bem, não há nenhuma combinação que resulte nisso. Logo, temos uma probabilidade de 0% de ter um homozigótico para olhos azuis. Qual é a probabilidade de ter um filho homozigótico dominante? Vou escrever isso. Um homozigótico dominante. E agora estamos a olhar para o genótipo. Queremos saber os alelos específicos que o filho herda. Bem, e destes quais são os homozigóticos dominantes? Temos este aqui e mais este. Então, duas das quatro combinações igualmente possíveis são homozigóticos dominantes. Logo, temos uma probabilidade de 50%. E podemos fazer estes quadros, xadrez de Mendel. Eles nem sequer têm de ocorrer em situações onde uma das características é dominante sobre a outra. Por exemplo, podemos ter a situação que designamos por dominância incompleta. Dominância incompleta. Digamos que temos duas características de cores para uma flor. Podemos ter flores vermelhas e flores brancas. E digamos que iria cruzar uma flor progenitora que tem o genótipo V maiúsculo. Vou só fazer um B maiúsculo. E esta pode ser a mãe ou o pai, embora a analogia com pais se perca um pouco, ainda que haja um máximo a fêmea por vezes na mesma planta. E digamos que a outra planta também é vermelha e branca. A outra planta tem o alelo para a cor vermelha e também o alelo para a cor branca. Então, quais são as diferentes possibilidades? Bem, podemos desenhar o nosso xadrez de Mendel outra vez. Deixem-me desenhar a nossa pequena tabela. Então, a flor pode herdar ambos os alelos que codificam para a cor vermelha. Pode herdar este alelo para a cor branca e depois este alelo para a cor vermelha. Então, este vermelho aqui e este branco, certo? Aqui está. Este alelo aqui e este alelo para a cor vermelha aqui. Ou pode herdar este vermelho do... Digamos que esta é a mãe planta e depois este alelo branco do pai planta, que é este aqui. Ou pode ainda herdar ambos os alelos brancos. E o que eu disse quando abordei este assunto e até escrevi aqui em cima é que estamos a estudar uma situação de dominância incompleta. Mas o que significa isso? Significa que podemos realmente estar a misturar a característica quando olhamos para ela. Se isto fosse dominância completa, se o vermelho fosse dominante em relação ao branco, então diríamos Ok, todos estes irão ser vermelhos e só este é que irá ser branco. Então, temos uma hipótese em 4 de ser branco. Mas digamos que um genótipo heterosigótico... Deixem-me escrever isso aqui. Temos um alelo V para o vermelho e um alelo B para o branco, mas que não resulta em vermelho. Resulta em rosa. O resultado é rosa. E isso é uma mistura ou combinação das duas cores. É uma mistura, uma combinação das duas. Então, se eu dissesse que estas duas plantas se iam reproduzir e que a característica para as pétalas vermelhas ou brancas são de dominância incompleta ou incompletamente dominantes ou que se misturam, e se eu perguntasse qual é a probabilidade de ter uma planta rosa? E agora, quando estou a falar de rosa, isto obviamente é um fenótipo. Então, para a probabilidade de rosa, vamos analisar as diferentes combinações. Quantas destas são rosa? Esta é rosa e esta é rosa. Então, duas são rosa no total das quatro hipóteses igualmente prováveis. Por isso, temos uma probabilidade de 50%. 50%. 50% de serem rosa. E podemos fazer isto através de múltiplas gerações e dizer o que acontece na segunda ou na terceira ou na quarta geração. Na verdade, até podemos ter uma situação onde temos múltiplos alelos diferentes e vou usar um exemplo mais realista. Vou usar os tipos sanguíneos como exemplo. Então, temos três potenciais alelos. Três potenciais alelos para o tipo de sangue. Podemos ter um tipo de sangue A, um tipo de sangue B ou podemos ter um tipo de sangue O. Tipo de sangue O. O que acontece é que temos uma combinação entre codominância e genes recessivos. E vou mostrar-vos do que estou a falar quando fizermos o xadrez de Mendel. Se calhar vou fazer tudo de uma cor apenas porque acho que já perceberam a ideia. Então, digamos que temos um pai que é AB. Isto quer dizer que tem num dos seus cromossomas homólogos o alelo A e no outro tem o alelo B. Isto é o que AB significa. Então, o fenótipo é o genótipo. São codominantes. Ambos se expressam. Eles não se misturam necessariamente. Ambos se expressam. É o tipo sanguíneo AB. Deixem-me escrever isso aqui. Isto é o grupo sanguíneo AB. AB. E o outro progenitor é, digamos, que é do tipo A. Será do tipo sanguíneo A. Digamos que o fenótipo é tipo sanguíneo A. Espero não vos estar a confundir, mas o seu genótipo é que eles têm um alelo que é A e outro alelo que é O. Isto é que é interessante acerca dos grupos sanguíneos. São uma mistura. O grupo sanguíneo O é recessivo. O é recessivo, enquanto estes são codominantes. Então, se tivermos algum destes com um O, eles dominam. Mas se os tivermos juntos, o seu grupo sanguíneo é AB. Então, quais são todas as combinações possíveis para este casal aqui? Bem, podemos ter este A e este A. Então, obtemos um A da mãe e obtemos um A do pai aqui. E, claramente, neste caso, o seu fenótipo, iremos ter um grupo sanguíneo A. Podemos obter o A do pai e o B da mãe. E, neste caso, o grupo sanguíneo será AB. Podemos obter o A da mãe e o O do pai. E, neste caso, ficaria com o grupo sanguíneo A, porque este domina aquele. ou podemos obter o B da... Não quero estar a introduzir cores arbitrariamente. O B da mãe, este aqui, e o O do pai. Não, novamente usei a cor errada. Este é um tipo sanguíneo B. Então, se perguntasse-se qual a probabilidade, qual a probabilidade de ter um tipo sanguíneo A? Bem, mais uma vez, estamos a falar de fenótipos. Então, quais destes geram um grupo sanguíneo A? Então, este, de certeza que sim, porque é AA. Se tivermos dois adelos A, de certeza que temos o grupo sanguíneo A. Mas também temos um fenótipo grupo sanguíneo A se tivermos um A e um O. O é recessivo. Este também vai ser do tipo sanguíneo A. Se estes dois são do tipo sanguíneo A, então temos uma probabilidade de 50%, porque duas das quatro hipóteses geram grupo sanguíneo A. E podemos fazer todo o tipo de diferentes combinações. E podem perguntar, como é que temos o grupo sanguíneo O? Bem, ambos os pais têm de ter pelo menos um alelo O. Então, por exemplo, para ter, teria sido possível se, em vez de AB, este aqui fosse um O. Logo, esta combinação teria dois O aqui. Mas acho que isto vos tenha dado uma ideia de como os quadros com o xadrez de Mendel nos podem ser úteis. E, inclusive, podem ser úteis quando estamos a tratar de mais do que uma característica. Então, voltemos à situação que tínhamos falado anteriormente, onde eu disse que A minúsculo equivale a olhos azuis, e estamos a assumir que é recessivo, e temos C maiúsculo, que equivale a olhos castanhos, e estamos a assumir que é dominante. dominante. E agora, digamos que temos outra característica. Outra característica. Eu introduzi a característica do tamanho dos dentes anteriormente. Então, digamos que o D equivale a dentes pequenos. Dentes pequenos. Eu não sei que organismo bizarro estou a estudar, mas acho que seria no campo dos dentes grandes. E digamos que o D maiúsculo equivale a dentes grandes. Dentes grandes. Então, um indivíduo pode ser, por exemplo, heterozigótico de olhos castanhos. Então, o meu genótipo poderá ser heterozigótico para olhos castanhos. E depois homozigótico dominante para dentes grandes. Este pode ser o meu genótipo. E o fenótipo deste indivíduo será um ser com dentes grandes e olhos castanhos. Certo? Vamos tornar isto mais claro. Este é o fenótipo dos dentes grandes. Dentes grandes. E aqui é o fenótipo para olhos castanhos. Um ser com dentes grandes e olhos castanhos. Agora, se assumirmos que os genes que codificam para os dentes ou para a cor dos olhos estão em diferentes cromossomas, e isto é uma suposição importante, então podemos dizer que eles vão definir-se independentemente. Vou escrever isso. Segregação independente. Segregação independente. Este é um caso onde, se olhasse para os meus cromossomas, digamos que isto é um par homólogo, podemos chamar-lhe par homólogo 1, e digamos que tenho outro par homólogo, e obviamente temos 23 destes, mas digamos que este aqui é o par homólogo 2. Se o gen de a cor dos olhos está aqui e aqui, e lembrem-se que ambos os cromossomas homólogos codificam os mesmos genes, podem ter versões diferentes, esses são os alelos, e se os dentes estão aqui, estes dentes estão aqui, então eles irão definir-se independentemente. Quando a meiosa ocorre para produzir os gametas, a descendência pode ficar com este cromossoma ou uma cópia deste cromossoma para a cor dos olhos, e uma cópia deste cromossoma para o tamanho dos dentes. Ou pode ser ao contrário, talvez outro descendente tenha este, este cromossoma para a cor dos olhos, e depois este outro para o tamanho dos dentes, e a outra versão do alelo. Porque eles estão em diferentes cromossomas, não há nenhuma ligação entre eles. Se é das dentes grandes ou pequenos, com olhos castanhos ou azuis. Agora, se estivessem no mesmo cromossoma, e digamos que a situação era que estavam no mesmo cromossoma, deixe-me usar outra característica, a cor do cabelo. Cor do cabelo. Digamos que o gene da cor do cabelo está no cromossoma 1. Então, o gene da cor do cabelo está aqui e ali. Podem ser diferentes versões da cor do cabelo, diferentes alelos, mas os genes estão no mesmo cromossoma. Nesta situação, se alguém... Digamos que isto são olhos azuis aqui, e isto é cabelo loiro, então, estes irão sempre caminhar juntos, ligados. Não os vamos conseguir definir independentemente um do outro. São chamadas características ligadas. Deixem-me destacar isso. Então, estes aqui são características ligadas. Mas antes iremos falar mais destas características ligadas, e especialmente características ligadas ao sexo, provavelmente no próximo vídeo ou daqui a alguns vídeos. Mas vamos assumir que estamos a falar de características independentes, e que cruzamos dois híbridos. Isto é designado por diibridismo. Uma palavra muito pomposa, mas só para vos dar uma ideia do poder dos xadrez de Mendel. Vejamos. Se ambos os pais forem híbridos, o que significa que ambos têm o alelo para olhos castanhos dominante, e o alelo para olhos azuis recessivo, e se ambos tiverem o gene dominante dos dentes grandes, e ambos tiverem o gene recessivo para os dentes pequenos, então, este é o genótipo para ambos os pais. Ambos os pais são dihíbridos. Híbridos para ambos os genes. Ambos os pais. Quais são todas as diferentes combinações para os seus filhos? Eu poderia ter feito isto sem os dihíbridos. Poderia ter feito um deles homozigótico para uma das características, e um híbrido para a outra. E poderia ter feito todas as diferentes combinações. Mas vou fazer para dihíbridos, porque irá originar uma grande variedade, e é o exemplo mais frequente nas aulas. Então, se estiver a falar da mãe, quais são as diferentes combinações de genes com que a mãe pode contribuir? Bem, a mãe pode contribuir com o castanho, então, para cada uma destas características, ela apenas pode contribuir com um dos alelos, pode contribuir com este castanho aqui, e depois com o D maiúsculo amarelo, então, esta é uma das combinações, ou ela pode contribuir com o C maiúsculo castanho, e com o D minúsculo amarelo, ou pode contribuir com o alelo para o olho azul, e com o D maiúsculo. Então, estas são todas as combinações possíveis com que ela poderia contribuir. E a combinação final será este alelo e aquele alelo. Então, olhos azuis, olhos azuis e dentes pequenos. Isto é da mãe. E, claro, o pai irá contribuir com as mesmas diferentes combinações, pois tem o mesmo fenótipo. Deixem-me escrever isso. Deixem-me escrever assim para não ter de mudar de cores. E vou querer colocar um pouco mais próximas umas das outras, porque senão vou ficar sem espaço. Não, deixem-me fazer assim. Ok, olhos castanhos. Então, o pai pode contribuir com dentes grandes, ou dentes pequenos, com o gene dos olhos castanhos. Ou contribuiu com o gene dos olhos azuis, o alelo para olhos azuis, em combinação com os dentes grandes, ou amarelo. Amarelo não, o dente pequeno. Esse seria um gene diferente para o dente amarelo, ou talvez seja um fator ambiental. Então, estas são todas as diferentes combinações que podem ocorrer para a sua descendência. Então, vamos desenhar, vamos chamar talvez um super xadrez Mendel, porque agora em vez de 4, estamos a lidar com 16 combinações possíveis. 16 combinações possíveis. Parece que fica sem tinta ali. É estranho porque... 16 combinações. Vou escrever isso. Acho que há algo errado com o meu tablet. Ok, temos então 16 diferentes combinações. Vamos escrevê-las todas. E vou fazer apenas com uma única cor neutra, para não ter de estar sempre a mudar. Para esta combinação, então, olhos castanhos da minha mãe, olhos castanhos do meu pai, fica castanho, castanho e dentes grandes de ambos. Posso ter esta combinação, que é C maiúsculo e C maiúsculo, e depois um D maiúsculo e um D minúsculo. E vamos continuando para avançar. Então, um C maiúsculo e um A minúsculo, com um D maiúsculo e um D maiúsculo. Um C maiúsculo com um A minúsculo e um D maiúsculo e um D minúsculo. E vou continuar a preencher super rápido, porque senão vai levar-me a eternidade. Então, C maiúsculo daqui, C maiúsculo, D maiúsculo, D minúsculo daqui, C maiúsculo de cada e D minúsculo de cada um, C maiúsculo e um A minúsculo daquele, depois um D maiúsculo da mãe e um D minúsculo do pai. Espero que não estejam a ficar muito cansados com isto. Então, C maiúsculo do pai, um A minúsculo da mãe, e dois D minúsculos. Na verdade, deixem-me fazer uma pausa e preencher isto, para não vos fazer perder tempo. Aqui está. Fiz-vos poupar algum tempo e preenchi cada combinação, semelhante ao que vemos nos programas de culinária. Mas agora que os preenchi com todas as diferentes combinações, podemos falar um pouco acerca dos diferentes fenótipos que podem ser expressos por este cruzamento de híbrido. Por exemplo, quantos destes irão apresentar olhos castanhos e dentes grandes? Filhos de olhos castanhos e dentes grandes. Deixem-me escrever isso aqui. Se quiser, dentes grandes, dentes grandes e olhos castanhos, olhos castanhos, de repente a minha caneta, olhos castanhos. Quantos temos? Dentes grandes e olhos castanhos. São ambos dominantes, por isso, se tivermos um C maiúsculo ou um D maiúsculo, em qualquer um deles, vamos ter dentes grandes e olhos castanhos. Então, este é dentes grandes e olhos castanhos. Dentes grandes aqui e olhos castanhos aqui. Talvez deva dizer olhos castanhos e dentes grandes, porque essa é a ordem que eu escrevi aqui. Olhos castanhos e dentes grandes. Olhos castanhos e dentes grandes. Ainda que tenham uma característica recessiva aqui, os olhos castanhos dominam. E aqui tinha um dente pequeno, mas o dente grande domina. Isto é olhos castanhos e dentes grandes. Isto é olhos castanhos e dentes grandes. Olhos castanhos e dentes grandes. Olhos castanhos e dentes grandes. E deixem-me ver. Estão todos? Isto é olhos castanhos e dentes pequenos. Aqui olhos castanhos e dentes grandes. Isto é olhos castanhos e dentes grandes também. São heterozigóticos para cada característica. Mas como quer os olhos castanhos, quer os dentes grandes são dominantes, então estes são todos os fenótipos de olhos castanhos e dentes grandes. Então, com quantos ficamos? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 desses. Temos 9. 9 olhos castanhos e dentes grandes. Agora, quantos temos com dentes pequenos? Olhos castanhos e dentes pequenos. Olhos castanhos e dentes pequenos. Há alguma coisa no meu tablet que não está a funcionar bem. Então, olhos castanhos e dentes pequenos. Vamos ver. Isto aqui é olhos castanhos e dentes pequenos. Isto é olhos castanhos e dentes pequenos aqui. E aqui também, olhos castanhos e dentes pequenos. Então, temos três combinações de olhos castanhos e dentes pequenos. Três. E se eu dissesse olhos azuis e dentes grandes, dentes grandes, quantas combinações temos? Bem, isto é olhos azuis e dentes grandes. Olhos azuis e dentes grandes. E olhos azuis e dentes grandes. Então, temos três combinações. E se quiser ser recessiva em ambas as características? Se quiser... Deixem-me fazer isto. Quero olhos azuis e dentes pequenos. Existe apenas um. Das 16 combinações, apenas uma combinação herdou a característica recessiva de ambos os pais. E para ambas as características. Se olharmos para isto e dissermos... Então, qual é a probabilidade... Só existe uma destas. Qual é a probabilidade de ter um filho com olhos azuis e dentes grandes? Isto é tudo fenótipos. Existem 16 diferentes possibilidades aqui, certo? Temos 16 quadrados e 9 deles descrevem o fenótipo de dentes grandes e olhos castanhos. Então, temos uma probabilidade de 9 em 16. Então, 9 em 16 de ter um filho com olhos castanhos e dentes grandes. E qual é a probabilidade de ter um filho de olhos azuis e dentes pequenos? 1 em 16. 1 em 16. Espero que neste vídeo tenham apreciado o poder do xadrez de Mendel, que é uma maneira útil de explorar cada combinação diferente de todos os genes. E não significa que tenha de ser apenas uma característica. Pode ser como neste caso, em que estamos a estudar duas características que demonstram dominância e são independentes porque estão em diferentes cromossomas. Podemos usar... Onde é que eu fiz aqui? Podemos usar para explorar a dominância incompleta, quando ocorre mistura, onde os genes vermelhos e brancos geraram genes rosa, ou até os podemos utilizar quando ocorre codominância e quando temos múltiplos alelos, quando não são apenas duas versões diferentes dos genes. Na realidade, três versões diferentes. Espero que tenham gostado.